...pelo show pirotécnico, também foi preso, ficou 3 anos na cadeia e teve que arcar também com uma indenização monetária. A prefeitura de Rhode Island, por falta de fiscalização adequada, foi punida. Todos os patrocinadores, teve uma rede de supermercados que vendia ingresso para o show, teve uma cerveja, uma bebida alcoólica que patrocinava o show, teve até uma rádio que anunciava o horário, o dia do show. Todas essas pessoas envolvidas no evento foram punidas financeiramente. Algumas pessoas foram presas e outras foram punidas. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Gustavo, nós estávamos conversando aqui um pouco antes com o advogado João Tancreto, que continua conosco. Vou cumprimentar agora o Luiz Fernando Corrêa, a dona e eu vamos entrevistar também. Que você permaneça com a gente aí, porque o Luiz Fernando estava ouvindo você atentamente, enquanto você dizia ele apontuando um pouco a cabeça, com o semblante, reagindo um pouco. E até porque, Luiz Fernando, daqui para frente você está envolvidíssimo com os próximos grandes eventos que vão acontecer. Isso tudo serve como máximo alerta para não se repetir erros. Mas, pelo que eu observei, o senhor já vê com naturalidade, mas existem muitas outras casas que não têm esse rigor com normas e legislação. O senhor já observa isso, né? Isso me preocupa, Cisne, porque eu estava conversando com a minha filha pelo telefone agora há pouco, vindo para cá. Ela falou assim, mas aquele, aqui no Rio, ela mora aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, em todas as festas de aniversário, em boate, se usa uma coisa parecida com aquele negócio que joga estrelinha para cima na garrafa de champanhe. Eu fiquei preocupado. Eu falei, você ficou? Imagina eu, agora que fui sabendo disso, que você vai para a boate. Tem algo ali, tem pressão, tem gás, né? Não sei se tem, não sei dizer se lá dentro a garrafa é vazia e eles colocam aquele dispositivo. Mas, de qualquer forma, é um dispositivo pirotécnico, dentro de um ambiente fechado, geralmente bastante confinado, porque não tem circulação de ar, até porque é característico das boates. Enfim, e essa questão, quer dizer, as pessoas morreram em nossa tragédia em Santa Maria por asfixia. Isso é muito grave, porque isso mostra que são cuidados mínimos que estão envolvidos nessa história. É a forração, o tipo de material que foi utilizado, a falta da saída, quer dizer, é muito duro. A gente é triste pensar nessas famílias, quer dizer. 200 famílias, no mínimo, atingidas brutalmente por esse tipo de coisa. Mas tem que fazer um checklist, só para fechar, né? Tem que ter um checklist de tudo, né? Exatamente. Tudo isso já está previsto. Por exemplo, você falou dos grandes eventos. Por exemplo, o Maracanã foi reformado. Uma das exigências da reforma do Maracanã é o rápido esvaziamento do estádio. Então, depois da reforma, o Maracanã pode ser esvaziado em minutos. A partir da criação de áreas de escape que foram criadas, rampas novas, mais largas. Tudo isso no intuito de garantir a segurança do torcedor que for participar dos jogos já na...